Eu só quero a música Eu só quero a música Xa é a Capitade O que vai é muito�o Xa é a Capitade Xa é a Capitade Xa é a Capitade O que vai é muito�o Coatил Caatil 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 E a gente põe E de boca, e de boca, e de boca Só que era de capuz, só que era de capuz Só que era de capuz, só que era de capuz Legenda por Sônia Ruberti